Se você não está preparado pra esse momento do teu danão, Tom É melhor você nem sair de casa Porque vai começar o verdadeiro espetáculo Simplesmente o palio do DJ que tá revolucionado O DJ que vem barulhando tudo E pra começar do jeito certo Vamos sacudir, vamos colocar energia positiva Quero ver todo mundo levantando o copo Quero ver todo mundo sacudindo Todo mundo sentindo essa energia Porque começou o Salsero É o GF de PL E aí GF de PL, tu é feiticeiro? Banquei duas montagens pra tua cara, minha caixinha começou a se começar É que eu preciso executar o meu novo plano Preciso executar o meu novo plano Quem não pega ano passado, eu vou pegar esse ano Quem não pega ano passado, eu vou pegar esse ano Eu quero te ver sentado Eu quero te ver sentado É o GF de PL E aí, GF de PL, tu és feiticeiro? Eu peguei tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar É que eu preciso executar o meu novo plano Preciso executar o meu novo plano Quem não pega é ano passado Eu vou pegar esse ano Quem não pega é ano passado Eu vou pegar esse ano Eu quero te ver sentado Eu quero te ver sentado Setano, setano Eu quero te ver sentado Eu quero te ver sentado Eu quero te ver sentado Setano, setano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau